E sim, dessa vez o tio Orochi errou e na tentativa de ele tentar consertar o seu erro, acabou errando mais. Esse será o vídeo de hoje. E pessoal, se vocês não estão enterrados, nos últimos dias surgiu uma treta aí na internet entre o youtuber Orochinho e o dono do canal 7 minutos que faz rap de animes. E durante uma live na Twitch, o Orochinho foi pedido pelos seus fãs para reagir a um vídeo desse canal. E daí ele reagiu, ele disse que não gostou da música. Esse já é o primeiro ponto pessoal, como é que você escuta um rap de anime e não gosta? Acho que esse fato aqui é um fato imperdoável. Por mais que ele tente trazer justificações, não se perdoa. Você odia rap de anime? O que anime tem de errado? Pra já, vamos agora analisar o pedido de desculpa. Vamos aqui ver as suas expressões faciais e tentar integrar isso dentro da ciência de estudo facial. De tanto nervoso que eu estou, acabei quebrando esse fone aqui. E também nem deu pra ligar softbox. Na verdade, eu só não liguei softbox porque não tenho. Agora vamos ver o vídeo aqui. Rapaziada, eu vou falar isso aqui só uma vez, tá bom? Espero não falar do seu sinto de novo. Tô recebendo muita mensagem em todo canto da galera. Nossa, você viu que o Orochinho falou do rap da Katsuki? Ele reagiu, ele ficou zoando, falou que não sei o que, falou que é uma merda. Ele papapá... Ô gente, o trabalho do moleque literalmente é fazer vídeo falando mal dos outros, mano. Tipo... É o conteúdo dele, ele só faz isso. E primeiro, ele entrou aqui dizendo que o trabalho do Orochinho é fazendo vídeos falando mal dos outros. Já podemos ver só pela expressão facial dele. A única coisa que nós conseguimos identificar é que aqui tem essa parte de barbas. E aqui também tem barba. Do resto, acho que tem óculos e cabelo pra cima. Esse é o primeiro fato, pessoal. Como vocês viram, ele não quis criar mais um espanto. Ele não quis já gravar mais a situação. Portanto, ele fez aquele vídeo e terminou. Agora vamos ver o pedido de desculpa do Tio Rochinho. Lembra tudo aquilo que eu falei sobre barbas, óculos e cabelo lá? Mentalizem aquilo porque nessa parte final será muito importante. É isso, mano. Mano, eu tenho que contextualizar um bagulho aqui rapidão. Que é sobre o rap da Katsuki dos 7 minutos. Que eu vi em live e falei que eu não gostei e falei várias bostas. O primeiro erro do Tio Rochinho foi que ele assumiu o erro. Isso não é uma atitude masculina. Nem do ser humano no geral. Um homem nunca pode assumir o seu erro. Porque assumindo o seu erro, ele estará cometendo mais de um outro erro. Porque ele assumiu o que errou. Então, se ele assumiu aquele erro, automaticamente ele está tendo aquele erro. Por exemplo, quando alguém assume a sua namorada, significa que a pessoa namora com a pessoa. Portanto, se ele assumiu o seu erro, é porque aquele erro é dele. Ele está errando de novo. E postaram essa porra no YouTube e agora eu sou um filho da puta. Falaram que o maluco respondeu e que ele ficou chateado ou puta, eu não sei, eu não olhei. Mas mano, contextualizando essa porra, eu estava fazendo minha live, uma criançada chata pra caralho. Podem ver nesse trecho que ele diz, uma criançada, depois esse palavrão que vem em frente, ele fala com a boca aberta. Só pelo fato dele ter abrido a sua boca, abrido, aberto a sua boca. Nota-se que as palavras saíram da sua boca, saíram de dentro de si. Esse é mais um fato que vocês não podem esquecer, pessoal. Começou a fludar pra eu assistir essa merda e eu já assisti meio que no personagem odiando o bagulho, tá ligado? Porque eu não queria ver, eu não queria ver, mas a molecada queria que eu visse. Eu não sei de onde está saindo tanta molecada nessa quarentena pra participar de live. É importante porque ele quando diz que não sabe de onde tanta molecada está saindo nesse tempo de quarentena, aí que também foi um grave erro dele. Porque a molecada não está saindo, está ficando em casa. Vocês sabem que graças a essa quarentena estamos todos em lockdown, já viram? Fiquem atentos, ainda tem muito fato. E tem esse trecho aqui, vocês podem ver a boca dele está aberta assim. Isso é porque eu pausei o vídeo, mas no momento que eu clico em play, ele movimenta a sua boca, vejam. Óbvio que eu não prestei tanta atenção na música e falei meias palavras sem pensar muito no que eu estava falando, porque é live, tá ligado? E quando a galera pega clipe de live pra postar no YouTube, é sempre uma merda. Porque você não está planejando o que você fala em live, você não está nem pensando no que você está falando, você não está nem prestando atenção no que você está assistindo direito. Porque você está dividindo sua atenção pra várias coisas diferentes. E é isso, cara. Eu não sei por que essa merda, não sei por que tudo dá tanta conversinha, tá ligado? Um bagulhinho de rap, de música, eu não sei. Ele aqui disse que não sabe por que tudo dá conversinha. Eu também acho isso um erro grave. Esse tipo de assunto deve dar conversas mais grandes. Não adianta ficar só de conversinha. Eu acho que tem que partir pra algo mais grande, conversinha não. E aí agora tem muito comentário da galera do rap de anime falando que eu desmereci o trabalho que os caras demoraram dois meses pra fazer. E... Porra, eu ouvi uma música e não gostei da música. Esse também foi outro erro dele. Ele não gostou da música. As pessoas não tem livre arbítrio. Ele não pode ter. Ele não pode escolher. Ele não pode se basear somente nos seus gostos. Porque se todas as outras pessoas gostam, ele também é obrigado a gostar. Acho que... O roxinho mesmo, essa parte do seu conteúdo, está sendo muito... Tóxico. E acho que ele vai perder muitos inscritos, mano. É triste, pessoal, ver um youtuber grande. Com conteúdo muito bom. Não gostando de algo que todos os outros gostaram. Não concordo. Ele não pode se basear nos seus princípios. Ele deve se basear em princípios gerais. Para poder ter os seus. Portanto, ele deve levar os princípios da generalidade. Para ele criar a sua particularidade. Mas sendo algo geral. E tipo, se alguém der um feedback em algum vídeo meu, falar, ah, é forçado, é uma bosta. Mesmo que eu tenha demorado um bom tempo para fazer, não é como se eu fosse ficar sentido para caralho porque alguém não gostou, tá ligado? Por isso que eu não entendi muito bem. Mas os caras se chatearam pelo que eu ouvi. Então, peço desculpa por ter falado do bagulho. Porque, sinceramente, eu não prestei atenção realmente. Talvez quis fazer gracinha até demais. Mas, dando a desculpinha aqui e tentando limpar minha barra de alguma forma, eu não queria ouvir antes da criançada chegar e flodar o bagulho e estragar minha live. Aqui ele diz que ele não queria ouvir antes das crianças chegarem na live dele. Portanto, ele preferia ser surdo. É outro fato também que eu acho que já não está tendo ligação pessoal. Ele querendo se justificar do seu erro e dizer que ele não queria ouvir antes da criançada chegar na sua live. O que a criançada tem a ver? Se ele não queria ouvir, ele bem que poderia ser surdo. E aqui o erro já não é dele, da criançada. Não façam isso, crianças. Por isso que eu estava meio puto. Me desculpa. E sim, agora, depois de concluir todo o vídeo, pessoal, vocês viram aqui que fizemos uma análise das expressões faciais. Agora vamos dar aquilo aqui a nossa conclusão. Sim, com o decorrer do vídeo, nós concluímos que nós concluímos a conclusão. Nós concluímos a conclusão porque nós chegamos à conclusão que nós já concluímos a conclusão. Essa é a lógica do vídeo. Espero que vocês gostem ou não. Caso vocês gostem ou não, deixem like ou não. Esse é o vídeo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. O vídeo do cara que cortou e colocou aí também. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição. Estamos juntos e até a próxima.